Marcos Harter rebate polêmica, foto, reprodução, Marcos Harter, cirurgião plástico, ficou conhecido nacionalmente após participar da 17ª edição do reality show Big Brother Brasil, onde viveu um relacionamento com a ganhadora Emilia Araújo, e logo depois integrou também o elenco de A Fazenda, nova Chance, Alice Wegman é promovida na Globo e deve protagonizar novela das nove enquanto esteve confinado em ambos os realities, Marcos foi defendido pela apresentadora Mara Maravilha no programa Fofocalizando Exibido nas tardes do SBT, em recente entrevista ao noivo da morena, Gabriel Torres, disse Que jamais deixaria a noiva fazer uma cirurgia plástica com um médico, não os conheço Pessoalmente, eu escuto muito falar que ela me defendia no finalzinho do Big Brother, houve alguns comentários bons, acho que na fazenda também ela, acho que ela é minha fã Assim, disse o médico, não pode ser um pouco de ciúmes, se eles estão querendo Resultado, na realização de uma cirurgia pode vir, rebateu, Mara Maravilha revela sexy e nome do filho, a apresentadora Mara Maravilha segue bem feliz tanto na vida pessoal, quando na profissional, uma das apresentadoras do Fofocalizando, Mara revelou para o TV Fama que será mãe em breve, Bruna Marquezine abre o jogo e fala sobre crise de ciúmes com o Neymar em festa, eu preciso dessa luz na minha vida, afirmou a apresentadora do SBT, ao se aproximar Uma criança que completou, está vindo calma, a gente prefere no momento, ficar um pouco mais quietinho, guardando pra gente, Gabriel Torres, o noivo também se pronunciou como é algo, muito delicado, a gente prefere deixar em sigilo, estamos levando tudo conforme, a justiça, manda, né, eu disse, o nome da criança já foi definido, assim como o sexo, vai se chamar Gabriel Júnior, pelo menos tenham nomes melhores do que os da Sabrina Sato, brincou, Mara, Bruna Marquezine da Trabalho e Dor de Cabeça na Globo, siga o TV FACONU, Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.